Olá, meu nome é João Eduardo Costa Gomes e eu irei apresentar o sistema automatizado de monitoramento para insetos praga. A equipe do projeto é composta pelos alunos Alan, Rafael, William e por mim, alunos do ensino médio integrado e do ensino superior, dos campi Bento Gonçalves e Ibirubá. E também é formada pelos professores Leonardo, Xana e Ronaldo, todos do Campos Bento Gonçalves. Antes de apresentar o trabalho, convém fazer uma breve contextualização. A presença e participação de insetos nos ecossistemas é fundamental, porém alguns deles podem trazer malefícios para as atividades humanas, sejam eles malefícios sanitários, como transmissão de doenças, sejam eles econômicos, como em pragas nas lavouras. A realização do controle das populações de insetos é uma alternativa para combater esses males, e ela pode ser feita principalmente pela aplicação de inseticidas e pelo monitoramento dessas populações. Para realizar o monitoramento, são utilizadas diversos tipos de armadilhas, posicionadas em pontos estratégicos para realizar uma melhor amostragem da população. Esse monitoramento, ele usualmente é feito manualmente, exigindo muito tempo e recursos humanos para tal. O monitoramento automatizado permite um aumento de escala, uma maior frequência da verificação das armadilhas e uma maior agilidade do sistema como um todo. Nosso trabalho busca implementar um sistema de monitoramento automatizado capaz de capturar imagens de armadilhas, enviá-las para um sistema de nuvem, onde é feita a identificação dos insetos presentes nessas imagens. Em seguida, esses dados são armazenados e alertas são enviados para que o controle possa ser feito. Para tanto, o trabalho seguiu a seguinte metodologia. Inicialmente, um Raspberry Pi modelo 3 conectado a uma câmera tira uma foto em horário pré-determinado de uma armadilha. Essa imagem é enviada para o sistema de redes neurais baseados na biblioteca TensorFlow, por meio de uma integração utilizando o Node.js. Após essa imagem ser processada, baseada em um treinamento especificado, ela é retornada para a integração, da onde é enviada para o banco de dados em MongoDB. Em seguida, uma aplicação escrita em React.js faz acesso a essas informações e permite que usuários tenham acesso aos demais dados do sistema. Desta forma, técnicos, proprietários e demais usuários podem saber o status atual do monitoramento dos insetos pragas para uma determinada propriedade ou região. Dentre os resultados obtidos pelo projeto, já foi possível a captura e o envio de imagens usando o Raspberry Pi e a API implementada em Node.js. Além disso, o sistema baseado em redes neurais, utilizando a biblioteca TensorFlow, já possui uma acurácia de 50% para algumas espécies, e isso com apenas 6 imagens de treinamento. Por fim, o sistema de alertas e a interface com o usuário ainda está em processo de implementação. Aqui temos uma imagem obtida de uma armadilha antes do processamento, e aqui o resultado do processamento usando o TensorFlow. É possível ver que nem todos os insetos foram identificados pelo sistema. Concluindo, nós acreditamos que o nosso sistema possibilite um monitoramento automatizado eficiente, que possibilite uma maior frequência de verificação e que tenha um menor custo. Além disso, acreditamos que o sistema seja adaptável para diferentes armadilhas e também para diferentes insetos. Esta foi a nossa apresentação. Muito obrigado por assistir.